O céu de Jaraguatsu ganhará novas cores nesse fim de semana. Pela terceira vez em sua história, o município recebe o Festival Mar e Sol de Balonismo, que iniciou nesta sexta-feira com o primeiro voo demonstrativo e segue neste sábado com mais apresentações no período da manhã e à tarde. Nove balões irão colorir o céu da cidade durante o evento, que fecha sua programação neste sábado às sete horas da noite com Night Glow. Para acompanhar o espetáculo, basta levar um quilo de alimento não perecível no estádio João Marcato. Saindo do balonismo, o Clube de Atiradores Jaraguá segue soberano no cenário estadual do tiro esportivo. Nesta semana, a equipe se tornou campeã da sétima etapa do catarinense nos naipes Carabina Livre Ar 10 metros e Carabina Deitado 50 metros, realizado na cidade de Joinville. Com o resultado, o clube jaraguense garantiu o título antecipado por equipes no Carabina Deitado e está muito próximo de conquistar o título geral no Carabina Ar, que será definido no dia 7 de novembro durante a última etapa do estadual em Blumenau. No individual, destaque para o integrante da seleção brasileira e atual campeão sul-americano Samuel Lopes, que ficou com a medalha de ouro em ambas as modalidades. Além do título, o atleta bateu o novo recorde do campeonato no Carabina Deitado, com 596 pontos, ultrapassando a marca de 595, estabelecido pelo próprio jaraguense há seis anos. Bom, o estadual já está na sua penúltima etapa, no total de oito, já está na sétima. Então, como também já está na preparação para jogos abertos, todos os atletas, as equipes, elas chegam realmente em um nível bem superior. Então, conquistamos por equipe as duas provas. No Carabina Deitado já conquistamos por equipe antecipadamente, então isso é inédito também, ser campeão com uma rodada de antecipação. E no Carabina de ar a gente está liderando e na última etapa, então, vai para o confronto direto contra Joinville, quem fica na frente vence. E no individual, então, a gente também tem várias pontuações boas nas diversas categorias, os vários atletas. Eu já era campeão no Carabina Deitado com duas rodadas de antecedência e acabei, então, também com esse treinamento evoluindo, batendo o recorde estadual, que já durava seis anos esse recorde, né, que também era meu, mas mesmo assim eram seis anos que a pontuação não era melhorada. Então, agora é 596 pontos e espero que, pela matemática, acredita-se que isso vai durar mais uns cinco ou seis anos até alguém bater de novo. Então, realmente, mostra que o nosso trabalho está bem bacana agora no final do ano. Antes de falar do Jaraguá Futsal, a gente lembra que o Esporte Clube Jaraguá entra em campo neste sábado pela terceira rodada do retorno da Série C do Campeonato Catarinense. No estádio do Botafogo, o Leão do Vale recebe o Maga, às três e meia da tarde. Os ingressos para a partida podem ser garantidos momentos antes da bola rolar nas bilheterias do estádio, no valor de R$ 10. E não poderemos encerrar o programa sem falar do importante compromisso do Jaraguá Futsal neste sábado pela Liga Nacional. Pelo jogo de ida das quartas de final, o Aure Negro encara o atual campeão Sorocaba, do craque Falcão, às nove e meia da noite. Para este confronto decisivo, o técnico Sérgio Lacerda terá todo o elenco à disposição. Sem nenhum desfalque por suspensão, o treinador ainda tem o retorno do pivô Diego e o Ala Willian recuperados de lesões musculares. Vale lembrar que este será o terceiro duelo entre as equipes na atual temporada. Nas outras duas ocasiões, os jaraguenses levaram vantagem. Primeiro, na final da Taça Brasil, com uma vitória por 3 a 1, acabando com um jejum de 5 anos sem conquistar um título nacional. E depois, pela primeira fase da Liga Nacional, quando os jaraguenses voltaram a vencer o rival pelo mesmo placar. E é desejando boa sorte ao Jaraguá Futsal, que busca seu quinto título da Liga Nacional, que nós encerramos o ACP Esportes de hoje. A gente volta na semana que vem, trazendo mais destaques do esporte em Jaraguá do Sul e região. Até mais!